A programação de abertura do Sírio 2010 começou com uma benção feita pelo arcebispo metropolitano dentro da Basílica Santuário. Depois, Dom Alberto cumprimentou autoridades e acompanhou o acender das luzes do lado de fora da Basílica e dos arcos do Sírio. É especial este acontecimento porque nós temos uma jornada intensíssima durante estes dias de Sírio e todos querem participar. A programação continuou na Casa de Plácido. Patrocinadores do Sírio 2010 foram homenageados. Eles receberam da diretoria da festa um diploma de reconhecimento e broches em ouro com a imagem de Nossa Senhora. Na ocasião, também foram premiados os vencedores do 16º concurso de redação do Sírio de Nazaré, que teve este ano o tema Maria Bem-aventurada Porque Acreditou. 78 candidatos participaram e o primeiro lugar ficou com a estudante Débora Pinheiro, que cursa o segundo ano do ensino médio. É uma honra para mim poder estar aqui representando a minha escola, representando a minha fé. É maravilhoso. O diretor da festividade do Sírio garante que este ano a festa está cheia de novidades e espera o mesmo sucesso do ano passado. O diferencial para nós sempre é procurar trazer uma organização melhor ao povo do Pará, ao povo da região amazônica, que é quem realmente merece e que faz toda a manifestação à Virgem de Nazaré. Obrigado.